Frite ovos e repolho assim e o resultado será delicioso! Começarei a nossa receita cortando metade de um repolho em tiras. E em seguida, cortarei essas tiras em três partes. Vamos precisar também de uma cebola. Irei cortar toda essa cebola em cubinhos. Em uma panela em fogo alto, irei colocar todo o repolho que cortamos. Irei colocar água até cobrir o repolho. Tamparei a panela e deixarei cozinhar por 15 minutos. Vou reservar esse repolho aqui ao lado. Em uma frigideira em fogo médio, vou adicionar um pouco de óleo e a cebola picada. Vou refogar essa cebola até que ela dê uma leve dourada. Aproveita e me conta de onde você está nos assistindo para eu te mandar um grande abraço e te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Adoramos saber! Vou passar todo o repolho cozido para dentro de uma tigela. Vou adicionar também a cebola refogada, três ovos, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de salsa, meia colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de alho, uma colher de chá de orégano, três colheres de sopa de farinha de trigo e vou misturar bem para juntar esses ingredientes. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então clica no botão curtir e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso nos ajudaria muito! Em uma frigideira em fogo baixo, vou adicionar um pouco de óleo e espalhar bem com um pincel. Após isso, com uma colher de sopa, vou adicionar várias porções da nossa mistura e deixar fritar até que esteja dourado. E gente, essa receita é muito fácil de fazer. É perfeita para o almoço ou para o jantar. Até quem não gosta de ovos e repolho vai querer essa delícia. Quando um lado já estiver dourado, vou virar para dourar a outra parte. E aí é só repetir o processo com toda a mistura. E a nossa receita está pronta! Agora é só servir e se deliciar. Eu espero muito que você tenha curtido a nossa receita. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!